o tamanho do bitelo oi galera bom dia irmão Jesus, glória a Deus bom dia pessoal tamo aqui eu esse aqui é o famoso Edmar Mota, o cadeirudo nosso amigo pescador, o cadeirudo pensa no homem enjoado fala com nós aí Edmar Mota tamo aí, tamo aí mas o Gui Açanhadinho, volume 10 a camisa ao contrário mas é isso aí tenta pegar uns peixes aqui o peixe que tá comendo rapaz, pensa no homem enjoado, vocês não sabem o que é esse homem enjoado ele quer tudo na boca sabe o que merece tudo na boca pessoal, nós vamos fazer o seguinte nós vamos tá, essa aqui é a segunda parte do vídeo ontem à noite nós pegamos lambari, né, nós ia fazer a isca só que aí deu certo nós pegar uns carazinhos ali na ilha pra pescar de tardezinha nós pescamos dois quilômetros pra cima ali de barco pra poder pegar uns peixinhos galera, não tá mostrando aí, ó eu e o cadeirudo aí tamo junto galera deixe seu like se inscreva no canal compartilhe ativa o sininho pra tá recebendo os vídeos e é isso aí galera tamo junto é nóis é nóis que nóis que nóis aí pessoal lambari do ar vermelho e do bichinho da laranja boletinha aí linha fininha vou pegar vou tá fazendo essa pescadinha agora eu mostro pra vocês aí top de linha galera tamo junto aí galera nossa galera é grande grande galera do céu grande mas grande mesmo esse é grande ó o bicho é bravo viu pensa no bicho bravo pessoal aí ó ô tá amanhã eu vou fazer um frito galera desse lambari pega aí os dois e amanhã eu vou fazer um frito deles se eu pego pelo menos se eu pego pelo menos uma dúzia deles aí ó fazer um frito amanhã eu tô mostrando na câmera pra vocês aí nossa que cara é foda aê galerinha galerinha vai lá deixa eu ver rasgando engraçado galera aqui aqui vou levar aí na cama pra vocês ver mais uma vez engraçado já tem um tempo a gente tem mais de uma meia hora que eu não pegava um meu parceiro me pediu uma só pensa no hominho do oi ruim pessoal ó tem mais ou menos uma hora que ele me pediu essa piaba que eu vou dar pra ele agora o tamanho da bichona aqui o tamanho da bitela galera aqui também né pra você piscar lá pra pegar um peixe bom pra você lá deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ó deu pro dó aí galera galera olha o homo aí pensa no homo é só o meu pés coelho olha lá deu com dó a bicha quase foi embora será que tem um oi ruim menino abençoa senhor vamos me pegar um beijo você tá louco meu deus você tá doido pessoal olha lá eu não tenho um oi ruim não eu tenho uma juretina na cara dele eu tenho dois bolões de basquete sai fora agora atrás dos tucunaré, mas um cara do tucunaré de bar do tablado ali, aí eu peguei um, o peixinho oficial, vai tá até aí no vídeo, aí eu chamei meu companheiro pra vir cá pegar umas riscas que eu vim batendo aqui no barranque e achei uns carazinhas ali, tá dando certo, vamos ver se vai dar certo pegar os tucunaré né, tamo junto pessoal, fizemos uma pescadinha aqui na par da manhã, foi fraca, só mandi ICDzinho bater na linha, mais nada, pesquei no rabichinho, pesquei no bichinho, nada, lá pessoal vou tentar gravar aqui as capivaras lá, o tanto de capivara, olha lá, passa lá pertinho, tá dando gravar, vai lá pro outro tablado, outro tablado lá, aí galera, olha o tanto de capivara, sabe que tem, vou chegar pertinho dessas ali pra vocês verem ali, rapaz, que ninhada, essa tá ali por causa do capim verdinha, por incrível que pareça, o capim tá verdinha, ver se ela não vai espantar, essa tá, ih, essa tá lerda, essa tá lerda, aí galera, pertinho delas, ó, seis metros delas galera, seis metros mais ou menos, só pra vocês terem uma noção, aí galera, capivara aqui é mato, pato aqui também é mato, aí, será que tem galera, aí, aqui ó, um, aqui dois metros dessa aqui ó, dois metros ó, aqui galera, top demais né, natureza é top demais, pato e capivara aqui é mato, ó, o tanto que a água baixou, a água ia lá em cima, lá a altura desse barranco, já tem uns quinze metros de altura, ou mais né, o que que é bicho feio ali lá, bicho mais feio, eu não vou lá por aqui, eu vou que o peixinho oficial, eu não vou lá por aqui, ó, ó, tem um carro segura aqui vou jogar um conteúdo ai galera levanta se você for alguma coisa segura o toarela o gabiruzão o famoso gabiru vai pro frito galera vai pro frito galera vai levantar não, levantou o gabiru aparece vai lá mesmo pode ir mostra na câmara você pegou um peguei outro o outro peguei ó cuidado 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 tem que mostrar na câmara dublê de cara olha galera, dublê de cara não olha não vocês viram que o oi do caboclo que é ruim ele meceu o oi né e já pulou da minha mão será que esse é um oi ruim? muito mais ruim é apelido e se eu nunca savel da rodinha eu fico ver savel pergunta pessoal terá uns seis ali eu vou correr atrás dos tucunaré mas um cardume tucunaré ali de bar do tablado ali aí eu peguei um o peixinho oficial vai tá até aí no vídeo e aí eu chamei meu companheiro pra vim cá pegar umas riscas que eu vim batendo aqui no barranco e achei uns carasinha ali sabe? tá dando certo, vamos ver se vai dar certo pegar os tucunaré né? tamo junto aí galerinha ó mais uma isquinha mais uma isquinha galerinha ó tá na luta aí ó aí se quer menorzinho até melhor tá fácil não galera nem o cara que come o ano inteiro não quer comer você vê o trabalho que tá dando pra pegar um ali gasta mais de dez minutos pra pegar um desse aqui ó nossa a água tá muito engelada tô sem chinelo entra na água ali você tá doido já tá uns 20 graus a água você pega um tucunaré aqui no tablado aí pessoal tamo pegando essas isquinhas aqui ó pra ver se pega um tucunaré nós viu o tucunaré lá perto do tablado lá o tablado não pega tá ruim de peixe tá no tablado então lá vai correr atrás de uns peixes aí correr atrás de uns tucunaré as traíra né? tem que correr atrás né? tamo junto pessoal nós tava lá naquela ilha lá pegando as isca né? aqui ó tá pegando só nove nem os carazinhos quer comer galera tá parecendo até que pulou um pra fora era nove só tem oito ali hein? pulou um pra fora aí galera o que que o mandir fez com as linhas? olha lá viu o peixe pego? você tem tirando olha lá pode achar o peixe pego abraço as linhas tudo hein? mandir danado vamos desembaraçar aqui o cara é veterano uuuh galera uuuh pessoal uuuh pessoal uuuh pessoal vai ser bom vai ser bom olha aqui galera olha o tamanho do bitelo olha aí galera bom demais Jesus glória a Deus peguei olha o tamanho do bitelo o quebrorreco tá na área curupia das florestas uuuh então hein não só toque nada como é que eu desmontei dois vídeos toque dois videozinhos legal bom de assistir uma cebolinha eu faço uma cebola uuuh 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 pegar 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 uuuh uuuh e e uuuh uuuh uuh Estava gravando? Escorregou Dois cavalão caralho Dois? Dois cavalão Uau Barão Tem que fazer uma resposta Dois medidas É? Dois medidas Vivo? Hã? Dois mais de vivo? Vivo medida O que? O que estava pego ali? Ei galera, o trem aqui está feio viu? Olha o tamanho das ondas Aí, o barco cheio para nós iremos embora Aí Aí Olha o tamanho das ondas Aí galera O trem está feio E aqui nós já está no bico Aqui já está mais leve Lá mais no leite estava feio viu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera. Finalizando mais uma pescaria aqui. Agora de tarde não deu boa não galera. Bati a extraíra aí no lugar que eu falei que ia bater. Deu boa não. Aí usei método tradicional aí ó. Usei chumbadinha lá. Aí ó. Carazinho vivo de isca. Farona de bambu 05. Linha 062 max. Mas não deu boa agora de tarde não. Você não é uma traíra. A massa de ar-free está chegando aí ó. Já está indo embora. Pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Ativa o sininho para estar recebendo os vídeos. Estamos na luta galera. Estamos na luta. Graças a Deus o canal tem crescido. O pessoal está gostando do canal. Então é isso galera. Tamo junto. Muito obrigado. Deus abençoe.